Música Telespectador amigo, boa tarde, estamos no ar ao vivo com o programa Palavra Aberta na produção de Márcio Gleio e Raquel Sampaio Você está no sinal aberto TV Assembleia 16.1 em alta definição, sistema fechado, duas opções, Sky 316.1, Net Canal 7, fanpage é tvalep.oficial no Facebook Rede Mundial de Computadores a qualquer momento, endereço eletrônico tvassembleia.org, reprise do programa Palavra Aberta logo mais às 10 horas da noite ou às 22 horas A sistemática, você já sabe, mais tempo para que os entrevistados possam responder às perguntas e aos questionamentos Sempre temas de repercussão geral, temas entrevistados de hoje, homenageando os primeiros habitantes do país O Museu do Piauí Casa de Odilon Nunes realiza no período de 12 a 19 de abril a Semana dos Povos Indígenas Como vai ser essa semana? Vamos saber com a diretora-geral do Museu do Piauí, Dora Medeiros Segundo tema e segundo entrevistado, ações da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania na capital e no interior do estado Entre essas ações, a ampliação dos centros educacionais masculino e feminino e também nesse período das fortes chuvas A presença da SASC ajudando as famílias nesses municípios piauienses que estão precisando de assistência Para falar sobre essas ações, o programa Palavra Aberta recebe o assessor especial da SASC, Welton Rodrigues Boa tarde assessor Boa tarde Gesso, boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento Vamos dizer que é um prazer podermos estar aqui falando das ações desenvolvidas pela SASC E também trazer aqui a mensagem de agradecimento pela consideração da nossa secretária Ana Paula Não queria, mas não pôde estar aqui nesse momento porque está empreendendo viagem à região norte do estado Onde nós estamos identificando a situação das famílias lá desabrigadas e no que a SASC poderá ajudar O senhor trouxe alguns números aí e podemos começar até por essas ações Pois não, nós estamos aqui à vontade para responder os seus questionamentos e colocar aquilo que a SASC vem fazendo Em defesa do sistema socioeducativo do nosso estado Eu queria primeiro falar da questão das reformas, como você falou Hoje nós estamos em execução uma reforma no Centro Educacional Masculino Onde nós estamos ampliando a sua capacidade, melhorando as suas instalações físicas Para o melhor atendimento àqueles que lá estão recolhidos, aqueles internos que lá pagam as suas sentenças E recentemente nós recebemos a visita do Comitê de Combate à Tortura Que fez uma visita à unidade, detectou naquele momento algumas falhas, alguns excessos nos procedimentos internos E isso provocou com que a secretária fizesse algumas mudanças Depois de fazer um olhar interno para o funcionamento do SEM Nós detectamos algumas falhas que poderiam de imediato ser corrigido para atender as reclamações que o Comitê fez Então fizemos uma mudança na coordenação, trocamos o coordenador Que fez um excelente e grande trabalho no SEM, assumiu no momento em que nós passávamos por uma certa turbulência Com os menores ali recolhidos, ele fez um grande trabalho e aqui nós queremos deixar o agradecimento ao trabalho que ele fez E colocamos lá uma assistente social agora para que a gente possa implementar as novas medidas Conforme rege o SINASE, que é a lei padrão a qual a SASC segue no acompanhamento das medidas socioeducativas E temos aqui a reativação da padaria, biblioteca, sala de visita Pois é, e já nesse primeiro momento nós já temos um convênio já reformando a questão da padaria para colocar em funcionamento Temos também lá agora a ativação de uma biblioteca que estava desativada Então nós queremos colocar a biblioteca em funcionamento Já estamos recebendo inclusive doações e aqui nós nos colocamos também à disposição da população Que queira doar livros, doar equipamento para a biblioteca Nós recebemos também porque será de bom grado para nós E outras atividades que nós estamos desenvolvendo Temos também lá um convênio com a igreja universal que frequenta diariamente a unidade E quer ampliar um trabalho e colocar lá dentro cursos para os internos E aí nós estamos recebendo isso de braços abertos porque inclusive ajuda na ressocialização E dentro do programa que a SASC vem aplicando Então vamos falar um pouco sobre o tema do momento que são as enchentes em vários municípios peaurinhas Por causa das fortes chuvas e a SASC presente nesses municípios Pois é, Gerson, a SASC é a secretaria social do governo do estado e não poderia ficar de fora E a nossa secretária tomou a frente já pela segunda vez visitando a região Na primeira ela esteve em José de Freitas já fazendo um levantamento Quando naquele momento da possibilidade de rachadura, rompimento na barragem Então ela já esteve lá com a sua equipe fazendo um levantamento E hoje ela estendeu ainda mais, foi lá até cabeceiras, barras Visitar toda aquela região para que a gente possa fazer um levantamento E ver como a SASC pode ser parceira dessas prefeituras E ajudar a alocar e dar assistência a essas famílias que infelizmente são vítimas nesse momento dessas enchentes Falemos agora da campanha Leão Amigo Pois não, essa campanha, como vocês também puderam acompanhar Lançada pelo nosso governador Welton Dias Lá no Palácio de Karnak, que ela visa arrecadar fundos para o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente Onde, se você quiser participar da campanha, você doa um percentual do seu imposto a ser recolhido Você não vai precisar adiantar nada, não vai precisar pagar nada Já é daquele imposto que já está recolhido lá E você só vai doar uma parte dele E aí nós vamos ficar muito agradecidos Você estará ganhando Porque você estará ajudando jovens, adolescentes, crianças A terem uma assistência melhor por parte do Conselho Porque todo esse dinheiro irá capitalizar o Conselho Que poderá desenvolver melhores ações em prol da criança e do adolescente E a sociedade, de uma maneira geral, aderiu a essa campanha, né? Pela importância que ela tem Aderindo e nós estamos divulgando E aí queremos até passar aqui um bloquete para você Fazer as suas anotações quanto das suas entrevistas E dizer que é uma campanha que toda a sociedade pode participar E é para isso que a gente conclama Aproveita aqui esse momento Conclamar aqueles que têm imposto devido Têm imposto a pagar Na hora de fazer a sua declaração Fale com o seu contador Diga que você quer ser membro da campanha Quer participar da campanha Quer colaborar com o Conselho Porque esse dinheiro O seu imposto retido Ele vai para Brasília E demora muito a retornar para o Piauí Então por força de uma lei federal Esse dinheiro já fica automaticamente no nosso Estado A partir do momento que sua declaração Já tiver sido processada pela Receita Os recursos que você repassou Para o Conselho Ficam imediatamente no Estado E aqui serão aplicados Nós falamos sobre as ações da SAS Aqui em Teresina Iniciamos especificamente sobre os centros educacionais Mas são várias ações aqui na capital também Porque às vezes as pessoas pensam Que a SAS está mais presente no interior Até pela necessidade Mas na capital também são muitas ações Isso, positivo Como é mais ou menos que funciona o sistema socioeducativo Certo A porta de entrada são os CDCs Que são os complexos de defesa da cidadania Onde, por exemplo, aqui em Teresina Aquele que fica ali perto do Albertão Lá funciona o Ministério Público O Juizado da Infância e da Adolescência Funciona também o núcleo da Defensoria Pública O menor fica recolhido lá Até que seja Que o juiz Diga se ele vai responder ou não ao processo Confirmado ele vai Daí vai para o CEIP Que é o Centro de Internação Provisória Que é a entrada do sistema Tem lá um prazo pela lei 45 dias Para ele ficar recolhido lá Quando sentenciado Ele vai ao CEM Que é o Centro Educacional Masculino Ou ao CEF Se for uma mulher Isso é a nossa unidade São as duas nossas unidades Que abrigam os menores Que cumprem sua pena Que vai no máximo até 3 anos E também esse complexo Nós temos uma base em Picos E outra base em Parnaíba E para melhorar toda essa situação A própria secretária determinou agora Que sua equipe de engenharia Faça um levantamento dentro desses CDCs Dentro das unidades Para ver no que é que a gente pode melhorar Para a gente se adaptar a essa realidade E poder colocar em prática Todos os programas que o Sinase Exige que seja feito Para a questão da reeducação Dos menores recolhidos Sobre a nossa responsabilidade Em regra são quantos menores Que estão hoje? Hoje nós temos ao todo No estado do Piauí 279 menores Incluído aí Uma parte dos egressos Que são aqueles que já Já terminaram a sua pena E a SASC dá ali um certo apoio Nós começamos como eu lhe disse Entra pelo CDC Passa no SEIP Cumpre sua pena no SEM E quando muitas vezes o juiz Muda ele de regime Ele passa no SEMI Liberdade É onde ele passa Muitas vezes a semana Na sua casa Final de semana lá Ou a semana recolhida E vai passar o final de semana em casa Muito obrigado Então assessor especial Welton Rodrigues Da SASC Pela sua presença aqui Trazendo os trabalhos E as últimas informações Dessa importante secretaria Nós é que agradecemos E nos colocamos À disposição Aqui da TV Assembleia Quando quiser visitar Conhecer as nossas instalações Ver o que é Que nós estamos desenvolvendo Principalmente Principalmente no SEMI Que é a vitrine Do sistema socioeducativo Ver as mudanças Que nós estamos implantando No sentido de melhorar O atendimento A esses menores E quero aqui também Fazer um agradecimento Especial Uma parceria A doutora Francisca Promotora de Justiça A doutora Elfrida Juíza da Segunda Vara Que tem olhado Para o sistema socioeducativo Apresentadas ideias Sugestões Que estão sendo absorvidas Pela gestão Da nossa deputada E desde o deputado Zé Santana Quando passou lá Para que a gente possa melhorar E dar uma qualidade melhor No atendimento A esses menores Ok, muito obrigado Mais uma vez A assessor pela presença Vamos lá Competente equipe operacional Todos vocês Posicionem o intervalo institucional E em seguida Vamos falar sobre A semana dos povos indígenas Ela já está aqui Diretora-geral do Museu Do Piauí Dora Bedeiros Intervalo institucional E voltaremos